O que é a organização do território no qual se instalaria o Estado de Israel? A distribuição das tribos foi dirigida por Deus, o que evidencia seu aspecto de organização. O povo de Israel se preparava, como um Estado, para cumprir a missão que Deus havia designado, testemunhar às outras nações do Deus de Israel. Após 40 anos no deserto, fruto da incredulidade do povo para com o poder divino, uma nova geração encontrava-se às portas de Canaã. Apesar de não ter conquistado todo o território, a distribuição antecipada denota a confiança dos líderes quanto à vitória iminente, algo que não ocorreu com a geração anterior. Neste sentido, cada tribo recebe a sua parcela de terra, não sendo necessariamente igualitária, mas planejada por Deus para que assim fosse. Há importantes lições que podemos tirar deste capítulo 13. A primeira lição é que nem sempre Deus nos oferece aquilo que nós pensamos ou desejamos. Apesar de ser uma distribuição não igualitária no que diz respeito às terras, em nenhum momento o texto demonstra uma atitude repulsiva do povo com Deus. Pelo contrário, eles aceitam sem nenhum questionamento. Isto demonstra a confiança dessa geração no poder divino, no qual provavelmente tinham a convicção que, muito mais do que a melhor planície ou o maior território, é estar no lugar no qual Deus preparou a fim de me usar para uma missão especial. A segunda lição é que todo aquele que a Deus se entrega inteiramente recebe herança do Altíssimo. Caleb não era israelita de sangue, porém o seu zelo e temor pelo Deus de Israel levou-o a servi-lo com todo o coração. Apesar de não receber terra juntamente com as tribos, este teve uma terra unicamente para si e sua família. Em outras palavras, todo aquele que a Deus se entrega de todo o coração, torna-se parte de seu povo, tendo o direito à herança que Deus dará aos seus filhos. A terceira lição está no último verso do capítulo. Apesar do povo ter exercido confiança na vitória, ela não foi duradoura. O fato de o versículo mencionar a incapacidade de Judá em expulsar os jebuseus, os jebuseus, evidencia a incredulidade reacendida no coração desta tribo que perdurou até os dias de Davi, quando os jebuseus foram finalmente conquistados. A vitória não é apenas um momento, mas uma sequência de fatos que trazem lições para o futuro. Não podemos nos esquecer do que Deus realizou por nós no passado e muito menos do que Ele tem realizado por nós hoje. Devemos levar em nossas bagagens as conquistas espirituais que Deus, que lutou na batalha por nós, nos concedeu. Nesse dia, amigos, no dia de hoje, entregue-se inteiramente a Deus. Deixe-o conduzir os passos de sua vida, confie inteiramente em suas provisões e espere ansiosamente pela herança eterna que Ele tem preparado para todo aquele que está disposto a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. Tchau! Tchau!